A dica de hoje é o seguinte, quando você for numa loja, nunca deixe seu Orkut logado. O que que acontece? Alguém vem e pode, né, zoar. Alguém de marido ali, né? Esse aqui, por exemplo, escreveu, hoje finalmente tive coragem de assumir minha homossexualidade. Me sinto livre. Onde ele é Bruno? Olha a cara do condenado aqui. Mereceu, é merecido, não é? É merecido. É merecido. Então pronto. Tem que ser esperto. É pra aprender, não, é pra aprender. Eu acho que nunca mais na vida dele ele vai deixar o logado numa loja. Eu faço isso pras pessoas aprenderem, eu faço bem, entendeu? É isso. Bruno, espero que você tenha aprendido sua lição, não fique bravo.